Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim, bem-vindos aqui ao canal. Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós. Mais um dia se inicia, glória a Deus por isso, mamãe tá ali no fundo lavando vasilha. Então gente, hoje pra janta eu vou fazer um camarão pitú pra nossa janta, vou mostrar pra vocês. Tá ali descongelando, que eu comprei na mão do homem, tava vendendo? Deixei congelando, deixei lá no freezer, né? Falei, ó, deixa pra fazer outro dia, não vou fazer hoje, mas eu vou gravar pro canal, aproveitar e gravar pro canal, né? Se que é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber notificações, se é assim que eu postar vídeos e tudo vai, está se notificando, vamos lá. Gente, olha aí, ó, tá aqui os pitú, olha só, vou limpar eles agora. Tem 18 pitús aqui, ó, camarão pitú, ó, olha aqui. Aqui a gente compra, gente, deixa eu ler isso, né, Elzão? Eles vendem a 100 reais o quilo, aqui tem 1 quilo de pitú. Gente, ó, já limpei os pitús, tirei as patinhas, né, deles, cortei a cabeça, tirei a cabeça, ó, tirei essa outra parte da cabeça aqui também, deixei só a carne, tá vendo? Olha aí, agora eu vou temperar pra noite fazer, pra janta. Gente, ó, preparar agora o pitú pra nossa janta, tá aqui, ó, já temperadinho. Vou usar extrato de tomate, colorau, esse ketchup picante, dendê, mais um pouco de tempero. E aqui, gente, ó, tem cebola, pimenta, coentro, outro coentro do Pará e cebola. Agora, levar pro fogo, né, pegar a nossa panela ali e vamos preparar o nosso pitú. O vídeo tá ali latindo. Gente, ó, já coloquei o dendê, o colorau e só um pouco de tempero, porque já está temperado o nosso pitú, né? Vou vim com esses outros temperos aqui, ó. Reparem não, gente, o pit tá latindo ali por causa que o gato tava brigando com o outro. Ó. Mexendo, uma pimentinha aqui, gente, ó. Goste de pimenta, viu? Mexendo bem. Adicionar os nossos pitú agora. Gente, ó, já adicionei o nosso pitú aqui, ó. Agora, gente, o nosso trato de tomate e o nosso ketchup picante, né? Porque ele também tem pimenta. Só adicionar a água e levar pra cozinhar. Gente, olha só. Tô tirada a colher daqui. Nosso pitú já ficou pronto. Olha que delícia. Agora, só jantar. Olha só, gente. Ele diminuiu um pouco, né? Porque... Olha só. Mas é isso aí, ó. Espero que gostaram. Se gostou, deixa o like. Inscreva aqui no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações. É assim que eu postava vídeos de YouTube, vai estar te notificando. Tchau. Tchau.